O nosso cenário tá bonito também, né? Tá maravilhoso, cara. É um dos grandes híbridos do rock, um dos nossos híbridos incríveis. Muito legal, cara. Não perco, cara. O Internacional do Rock, da Galeria do Rock. Falou, Minas? Fala uma cara na cara no ar. Fala uma cara no ar. Fala uma cara no ar. Rock é símbolo de liberdade, de amor, de aconchego e da eterna juventude. Obrigado, cara. Tchau. Tchau.